Semana passada, integrantes do 5ª categoria da MTV estiveram em Mossoró para se apresentar no Teatro Dizuí Rosado. Então a frase é... É uma coisa que você não gostaria de ouvir na sua caixa postal. Oi Paulinho, eu adoraria a noite ontem. Pode deixar, vai ficar em segredo. Ariadna. Alô? Oi Padre, espero que você veja a tempo. O GPS não foi com os balões. Um beijo. Oi Pedro, comprei outro chip, obrigada. Essa é Thalita Veras. Você vai focar a luz na minha cara. Uma de nossas integrantes. Ela é super fã da Tata Werneck, uma das integrantes do 5ª categoria. Grande bócio. Tata, quer falar alguma coisa? Não. Dia dos namorados passou e nada esta pobre garota recebeu de seu namorado. E para recompensar essa falta, ele resolveu levá-la ao espetáculo e realizar o sonho de Thalita, que era conhecer a Tata. É colar velcro que você tá falando, né? É o próprio velcro, não é? Tô muito nervosa. Muito mesmo. Ah, besteira. Pra que isso? Eu sou fã da minha velha, cara. Olha aí, minha mão tá gelada, olha aí. Tá. Tô muito nervosa, olha aqui. Agora, alonga. Pronto. Ah, tô muito nervosa, olha aqui. Tô muito gelada, cara. Eu sou só fã de bandera. Pronto, alongamento. Sem. 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 É. Viu? Ô, beleza. Será que eu posso pedir um beijo na boca dela? Será que ela aceita? Eu acho que ela dá. Ela deu ontem, no primeiro dia ela deu um beijo na boca. Não acredito. Mas será que seu namorado deixa? Ah, deixa. Ele deixa. Né, amor? Então, minha filha, cara de boca lá. Pronto, vou fazer isso. Olha só, meu amor. É, com licença, tá? É que, por favor. É que, por favor, tá? Meu amor. Que quando você tava indo com o bolo, eu tava lá voltando com... Com todo aquele material que faz o bolo. Antigo de mim. Dá licença! Tá? Ô, garçom! E a sapatão aqui, que é do... Corte! Ô, garçom! Tá gravando? Ai. Eu vim toda a caráter, ó. E volta. Será que ela vai gostar? Maquiagem feita pra ela. Oi, boa noite. Eu gostaria de fazer uma reclamação. Por exemplo, senhora. A vida é difícil demais de se viver. Quê? Ei, Paulinho Serra, cara ali. Pertinho de mim. Nunca imaginei. Eu queria pegar no cabelo dele. Será que ela deixa... Molei. Daqui a pouco você vai lá pegar. Yes! Presente do dia dos namorados pra você, viu? Vem. Não sei nada. Eita. Ai, eu queria falar com ele. Peido não. Só se você se der. Não, foi um peido não, menino. Eu vi... Ah. Deixa eu ver, né? Né? Assim. Aquele poçad ali que é pra eu ficar sozinha com ela. Não sei. Talvez. Pera aí. Ela tá de salto também. Não vou tirar, não. Oi, tudo bom? Gostou do show aqui em Mossoró? Já começou? Já, já, já. Let me start again. Do you ever feel? Feel so paper thin. Bom, galera do Que Caixa na TV. Estamos aqui com quinta categoria. Que eu sou super mega fã, mega fã, 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 fã mesmo. Eu vou estar falando aqui com vocês, assim, gente, assim, eu sempre acompanho vocês. Sério mesmo. Então era você que tava ontem à noite na hora... Não, não era... Não, era... Não, era... Na carteira, fã, fã. Deixa eu dizer, olha, gente. Eu sabia que tinha alguém seguindo. Não, eu bem queria. Eu tentei seguir. Quatro com a dois. Não, deu certo. Olha, eu tô falando aqui com vocês que da categoria. Eu sou muito fã de você, pelo amor de Deus. Ai, me deu um abraço. Eu queria mesmo dar um beijo, mas me deu um abraço, pelo amor de Deus. Sou nova, sou nova, sou nova na... Inha, 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 a repórter é a sapatinha. Tá, tá. Sim, gente. Vocês gostaram do calor de Mossoró? Não, essa pergunta aí... Até os pesquisadores vão achar que é uma pergunta idiota. Normal, né? Calor não é só de Mossoró, não. Tem vários lugares que tem calor. Ah, sim. Vocês acharam mais quente, assim... Ah, tem uma menina... É... Sim, quente. Ele ficou com uma garota da plateia. Eu até perdi um olho quem achar, pra poder ver pra esse endereço. É bem quente mesmo. Sim, é... Eu sou toda branquinha, não pego sol, malho muito, quer dizer, faço tratamento de perto. Não, a gente é carioca, a gente não sente tanto esse... Esse baque, não. A galera que paulistana aqui, que deve ter... A gente dá graças a Deus, porque a gente não aguenta mais passar frio lá em São Paulo e chuva naquela cidade. Porra, sério... É... Olha, desculpa, meninos, mas é porque eu sou louca por essa mulher. Sério mesmo, desculpa. Obrigada. Desculpa. Vocês são ótimas. Sim, eu já ia pedir uma coisa pra você. É... Pega na minha bunda. Claro, querida. O que é isso? E eu fiquei louco pela câmera, olha aqui, olha... Não, meu namorado! Eu tô atrapalhando aqui, tchau, tchau. Meu namorado! Deixa eu dizer, Tatá. Meu namorado? Olha... Pega o legal. Não, não, eu deixo, eu deixo. Deixa eu dizer, Tatá. Eu... Fernandona, sou louca por Fernandona. Olha, tudo de boa, saúde e paz. Fernandona pegando o médico, Fernandona com o Rabin, Fernandona com o Rabin, Fernandona com o Rabin de novo, e de novo com o Rabin. Olha, hoje, Fernandona, é... Muita gente já falou assim, como eu faço quando eu não tenho um instrumento e quero ter um? Eu digo, compra. Jimi Hendrix. Mas também tem outra dica pra você que é artesão, você que quer trabalhar com queijo coalho, você que tem o seu próprio artesanato de queijo. Eu vou ensinar. Você precisa de dois negócios desse... Você precisa de um negócio, tá? É um aniversário, olha, eu tenho uma festa, eu tenho um casamento, eu quero fazer um violão. Eu falo, não tem porquê, você vai fazer isso no casamento, mas eu vou te ensinar. Corta em formato de violão. Agora você vai fazer o bigode do violão. Gruda. Bom, terminado isso, você já tem o seu violão de artesanato. E você pode tocar ele com qualquer canção, olha. Antes, depois. Eu também sei, ó. Ih. Também sei, ó. Vamos fazer. Um beijo, TV de moçã. Um beijo, TV de moçã. É, dê um beijo pra todo mundo, ó. Sua maquiagem tá linda, deixa eu ver. Ai, eu não acredito, tá rápido que você me elogiasse. Eu pedi diretamente pra você. Será que ela vai gostar? Maquiagem feita pra ela. Um hálito gostoso. É mentos? É, não, é pastilha rás. Maravilhoso. Se você quiser experimentar. Gente, a gente tá indo agora. Eu vou devagar tirando aqui. Um beijo pra cá. Eu encontrei um absorvente, mas tá tudo bem. Obrigada. Um beijo pra cá. 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 Ai, ai. Quebrei o microfone. Mas isso foi a emoção, porque o câmera beija bem. O quê? A gente se vê lindo. Beijo. Eu te amo. Encerra aqui, gente. Um beijo, um beijo, gente. Tchau, 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 tchau. Beijo, bunduda. São namorados mesmo? É, meu namorado. De verdade. Bem graça aí. Gostou? É, foi legal. Ela pegou na minha mão pra você. Que isso é. Ó, beijo, galera de Mossoró, que a gente teve aí. Foi demais, né, Tatá? Amo todos vocês. Muito legal. Tirando aquele, um que tava ali da direita. Ah.